Ele está à porta, está a sério Boa tarde a todos, estamos aqui com a Imagem do Som TV no Jardim da Estrela, em Lisboa na companhia de Celino Valente que nos vem falar da Festa da Azafama no Teatro do Bairro Alto, dia 6 de Abril Celino, o que é a Azafama? Ora bem, Martim, é uma produtora que se iniciou em 2010 Sabes quais são as bandas da Azafama? Aquela banda é da Azafama, não é? Ora, temos aqui os 3% Onde é que os 3% vão atuar? E com quem? Só para recordar os ouvintes Os 3% vão atuar no Teatro do Bairro juntamente com o Martim com a Joana com o seu projeto de volume com os Capitão Capitão 3% que já vos disse há um bocadinho Vitorinho Voador e o Tupá que não está aqui por cima E isto é a primeira festa que a Azafama faz? Eu penso que sim porque vai ser a primeira vez que eles estão a reunir toda a família Azafama Exatamente, pois Está certo E qual é o modelo? A festa será serão 6 concertos seguidos uns dos outros ou será uma coisa mais original e criativa e interessante? Será uma coisa original mais criativa e interessante Será? Será que vocês vão se juntar todos a tocar temas uns dos outros? Ou não? Também Exatamente Quem é que ainda não está? Vai haver bar aberto? Vai haver bar aberto? Estou-me aqui a perguntar sim, estou-me a perguntar se de facto vai haver bar aberto Vai haver bar aberto com bebidas brancas à descrição Ai meu Deus Vai ser a perdição Tem-me o pior Tem-me o pior Para além das bandas, Céline vai haver mais alguma coisa na tua querida? Ah sim, vai haver Depois da festa O que mais para além das bandas? Hoverá DJs que também pertencem à Azafama Penso que um dos DJs será o Pedro Valente se não me engano O meu primo, Isabel vai tocar O teu parente O outro, sei que vai haver outro DJ que agora não me recordo o nome Portanto, eu acho que vocês podiam-me relembrar Eu acho que posso ajudar Vocês podiam-me relembrar disso É o Homem Temporariamente Só também conhecido como Diego Armés E na festa Vai haver de certeza Muita participação Muita promiscuidade musical Portanto, pode ser um bom modo para as pessoas irem à vossa festa Então, digam-me lá O que é que faz as pessoas irem? Vendam-se As pessoas irem à vossa festa Vendam-se, é ali É que o Lourenço Não, o... Martim tem uma colocação de voz melhor que nós Acho que é a presença dos 3% E da Joana Vasco De tudo Eu sou o grupo aí dos 3% E fiz uma cena de fã no outro dia no Pingo Doce Ao Lourenço Isto é mais pura das verdades É verdade Eu cheguei ao pedaço e disse assim Desculpa, desculpa Tu és dos 3% Eu vou olhar para mim Quando se está a ver Buscar com sua fã Ah, 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 ah 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 Bezinha a Gaghal